O Brasil chega ao mês de abril com taxas recordes de mortalidade por coronavírus. O governo federal banalizou a doença, colocou uma naturalidade em relação a essas mortes e tem sido muito pouco efetivo em suas estratégias de contenção da transmissibilidade do vírus. Nesse momento a gente ainda vivencia a questão das vacinas com escassez de vacina, com todo o atraso que foi gerado também pelo governo federal na compra e aquisição e toda a negociação que envolve a aprovação das vacinas, até a chegada da vacina de fato à população. Foi aprovado pela Câmara um projeto de lei que prevê a compra de vacinas por empresas privadas. E aí a gente precisa resgatar algumas questões que dizem respeito ao sistema de saúde do Brasil. Enquanto o SUS opera numa lógica de que saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado, o sistema privado opera na lógica do lucro. Isso quer dizer que o cidadão precisa pagar para ter acesso à saúde, algo que já é garantido na nossa Constituição. Essa lógica perversa está entremeada no SUS desde que foi criado por uma lógica neoliberal de acesso à saúde e de participação do privado no setor que seria de responsabilidade pública na saúde. Os subsídios fiscais, a maneira como os recursos do fundo público e do orçamento público são aplicados no SUS, fortalecem o sistema privado de saúde em detrimento do SUS, e o SUS vem ano após ano com um consequente subfinanciamento. O sistema privado é, então, um sistema que é financiado pelo próprio trabalhador. E, em grande maioria, pela classe média, que é o nosso maior eleitor no Brasil, consequentemente, nada é feito para mudar esse cenário. Já no SUS, que tem o acesso universal e igualitário, todos podem acessar o SUS. O SUS é de todos, o SUS é para todos. O SUS é a nossa, talvez, maior herança da nossa democracia, da nossa conquista democrática. E pensar em privatização de vacina no nosso país é ir contra os nossos princípios constitucionais e também ir contra os nossos ganhos, nossas conquistas, enquanto sociedade democrática. O método de lei aprovado pela Câmara, embora que prevê uma participação das empresas privadas na compra, na aquisição de vacinas, na verdade, o que a gente percebe é que tem um grande lobby acontecendo das empresas privadas, já que elas dizem que podem garantir 50% das doses compradas para o SUS, mas elas não precisam passar pela nossa agência regulatória, que é a Anvisa, que é quem certifica o uso seguro das nossas vacinas e aprovadas pela nossa agência reguladora, que regula todos os medicamentos, todos os cosméticos, todos os sanitizantes e tantos outros produtos que nós temos disponíveis no nosso país. O projeto de lei, ao permitir que as vacinas compradas pelas empresas privadas não sejam reguladas, ou seja, não tenham sido ainda autorizadas para uso no Brasil, você retira de cena a nossa agência reguladora, a Anvisa, e com isso você perde todo o controle e fiscalização do que está sendo consumido dentro do país. Além disso, você abre o precedente de que, mesmo que eles digam que 50% das vacinas vão ser, das doses, deverão ser utilizadas no SUS, isso não pode acontecer por uma vacina que não é regulada. O SUS só trabalha com vacinas reguladas. Então, o que você está fazendo, na verdade, é abrindo espaço para um processo de judicialização em saúde e, aí sim, uma autorização legal de uso de 100% das vacinas pelas empresas privadas. Isso é o famoso fura-fila, né? Como essas vacinas, compradas por empresas privadas, não necessariamente chegarão até o SUS, que elas podem ficar de fora do Programa Nacional de Imunização, o que tem impactos na nossa qualidade do esquema vacinal, na eficácia e também na segurança. O projeto de lei, ele também fere um princípio de justiça, já que a gente está trabalhando com números reduzidos de vacina, globalmente falando, e toda essa distribuição e logística está sendo pensada também em termos mundiais. Quando você abre o precedente de empresas privadas poderem comprar, você desorganiza todo esse sistema e você volta para uma lógica onde quem paga leva. Não é a forma como a gente pretende organizar a saúde nem localmente, nem globalmente. O acesso à vacina é um direito de todo cidadão brasileiro. Ele deve ser garantido pelo Estado e não retirada parcela do Estado para subsidiar empresas privadas com interesses próprios e a gente ficar rendido por essa lógica de quem tem dinheiro paga e leva, quem não tem fica esperando, porque o dinheiro que poderia estar sendo investido no SUS para compra igualitária e equânime de vacinas está sendo investido para outra proposta.